Tá gravando? Tá, tá. Você tá se ajeitando aqui. Precoce. Cara, pra que que tu separou isso aqui? É, retrospectiva de quem macetou o moleque. O moleque não é nem bosto. Ele não é nem bosto. Já pode chegar na cara do Fábio Júnior. Pai, você foi meu herói. Vamos lá. Quer pagar de vencedor, vou te zoar. Você não fica me zoando todo, seu otário. Tem que falar do Brooklyn. É que eu não fico chutando cachorro morto, cara. Um monte de coisa. Fala do Brooklyn e do Flamengo. Do Flamengo ele tenta. Aqui não vai conseguir. Aqui a gente nunca com o Flamengo. Fala, rapaziada do Basket Talks. Bem-vindos ao último vídeo do ano, senhores. Chegou esse momento. Chegou esse momento triste. Eu acho que é a primeira vez que a gente faz esse estilo de vídeo, com certeza. A gente nunca meteu uma retrospectiva. Mas a gente nunca tinha feito um vídeozinho especial no fim do ano. Acho que não. A gente acabou, acabava antes. Ou já tinha um vídeo programado, né? É. É, porque assim, o primeiro ano do BT foi o caos. Caos. Acho que eu... Os membros sabem, os membros já sabem como é que vai acontecer. Você faz parte do clube de membros que a gente tem vídeo exclusivo lá, sabe da história. E ano passado não teve, eu acho que talvez por conta de calendário, certo? É, tem que lembrar como é que foi o final do ano passado. Mas... Ah, eu não lembro também, não. Não, faz tempo, faz tempo. Não, o final mesmo foi caótico. É. Mas, enfim. Mas, galera, a gente tá trazendo aqui pra vocês alguns dos melhores, os maiores momentos. Os mais marcantes. Desse último ano de 2023, não temporada. Falando do ano inteiro. Primeiro de janeiro de 2023 até agora, dia 31. Que pega o final da temporada 22, 23 e pega o começo da temporada 23, 24. Então esse é o nosso range aí de aparecimento. E não necessariamente vai ser em ordem. É, não vai ser em ordem. A gente tentou, só que a gente não lembrou de como tudo aconteceu certinho nas ordens. Mas a gente separou aqui alguns momentos, algumas coisas que a gente foi lembrando, que a gente foi pescando. E aí a gente vai falar pra vocês, trocar uma ideia. De vez em quando a gente vai lembrar de alguma coisa aqui específica nova. Porque é assim que funciona a memória. E é isso, rapaziada. Vem com a gente nessa viagem maluca por esse ano de 2023. Que foi um ano excelente. Foi incrível. Gostosinho, gostosinho. Crescemos muito, muito graças a vocês também. Eu quero deixar o nosso agradecimento pra cada um que confiou aqui no nosso trampo. Que acompanhou a gente nas lives, também nas madrugadas, nos pós-jogos. Muito obrigado de verdade. O Basquete Talk só existe por conta de vocês. E, vocês sabem, o recado de sempre que a gente fala desde o início do canal. Exatamente. Deixa o like, se inscreve, compartilha também esse vídeo. Manda pra tua rapaziada. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Eu roubo as cachorros em todas as redes. Além disso, nossos patrocinadores também. Muito obrigado, vocês que confiaram na gente esse ano. A gente tá com a language.oficial e a And One Brasil. Vocês são bravos, família. Vocês são bravos. Duas marcas históricas. Vocês fizeram acontecer esse ano, hein? Sim. E, assim, nem pra eu falar pra vocês garantirem pro Réveillon, mas garante já pra 2024. Carnaval, sei lá, uma coisa assim, né, mano? Tem até uma rapaziada mandando mensagem pra gente. Que falou que já tava, pô, passava o final de ano trajado de And One, graças ao Basquete Talks, ou a Lenguas. E a gente já viu uma rapaziada na rua investindo Lenguas, investindo And One. Mas não é necessariamente pela gente, mas dá um negocinho no coração que a gente imagina que é pela gente, tá ligado? Que aí a gente espalhou essa palavra. Tem um pouquinho. É, tem um toquezinho. Então, mano, confere elas dois pra vocês ficarem bonitos nesse começo de ano. No final de ano, não sei se dá tempo que a Lenguas falou, mas pro começo de ano dá. Já vai começar o ano bonito, mano. Guarda-roupa é inovado, pô. Tá maluco, tá maluco. Perfeito. Então, ok, o site das duas marcas estão aqui na descrição. Acesse aí, tem cupom também pra primeira compra. Então, é o luxo. Aproveite. Fechado? É o bicho, filho. É o bicho. E, cara, eu não tô entendendo esse moleque com a camisa do Bosch. Tá tiltado? É só uma camisa. Eu tô, mano. Não tem necessidade. Tem medo? Não tem necessidade. Ele vê o Boston lá. Não tem necessidade. É só uma blusa, irmão. Mano, nem tudo precisa de necessidade, não. Às vezes as coisas são só as coisas mesmo. Eu acho que entre nesse, sei lá, top 10, não tem nem nada do Boston também. Tem. Tem, não? Tem, tem. De amassar no jogo de Natal. Ai. Grande momento. É, um bom, caralho. É, um bom, caralho. Caralho, amassar foi 11 pontos de diferença. Amassar. Quantas vezes tem Natal no ano? E quantas vezes tem Natal no ano? É, uma vez por ano no Natal, certo? Tá bom, tá bom. Quantas vezes tem Boston e Lakers pelo ano? Duas. Só pra constar, esse acontecimento não tá na lista, tá? Eles moleque tão inventando. Mas só. Pelo menos um não foi varrido na final de conferência. Eu falei dois pre-office, moleque. Tô falando do Celtic. E o que eu falei aqui no começo? Que a gente ia soltar vários momentos. Claro, fui. Foi varrido. Foi varrido. Primeira rodada. Cara, aproveitar que a gente já puxou isso. O Denver Nugs, nosso querido Lohan Kramer, foi coroado pela primeira vez na história da fraquia. Certo? E teve isso também. Mas antes, a gente foi campeão dessa porra. Foi muito foda ver o Denver sendo campeão, tá ligado? Vamos acompanhar o NBA desde? 2000 e... Quase 20 anos, velho. Eu conheci o NBA já, tá ligado? Desde 2003. É, 2003. Desde Iverson e Carmelo no... É, exatamente 20 anos. No Denver Nugs. Quando o Lebron também chegou na NBA, eu lembro do Lebron dos seus primeiros jogos, tá ligado? Mano, então desde 20 anos, torcendo pra esse time, muita gente vai falar, ah, modinha, sei lá o quê, torce pro Denver agora, o que tá bem. Pô! Cês não sabem o que é que eu peguei desse time, rapaziadinha, cês não sabem. Só draga. O que me leva a pensar que daqui a 10 anos o NET vai ser campeão. Pode ser. Muito bem. A esperança é de uma coisa. Não, é, tem 11 já. Uns 11 anos que eu assisto. Então daqui a 9 anos. É. Vai aqui, quem sabe. E, mano, foi muito foda, não só, tipo, obviamente pra mim, teve esse gosto especial muito incrível poder ver o meu time sendo campeão. Mano, que é algo que eu não esperava de verdade, mano, quando eu comecei a torcer pro Denver. Tipo, eu não queria torcer pro Lakers e já era um time campeão pra caralho. Fala, não vou torcer pro time fácil, vamos dizer assim, de torcer, tá ligado? Fácil. É, não, porque também, é que nessa época eu tava com o Kobe, tá bom bem? Depois foi a draga absurda, tá ligado? E aí, pô, Boston também não tinha, não me chamou atenção na época, hoje me chamou atenção, a gente gosta mais, aí o Denver, mano, a Iverson me chamou atenção e aí quando veio o Jokic, mano, quando o Jokic veio pra esse time, mano, ele mudou o time, cara. Claro. Ele mudou o time, ele fez isso aí. Não é porque ele ainda dividia a atenção com o Nurkic, né? Caralho, mano, ainda bem que o Denver. A gente fez a escolha excelente de fato com o Jokic, tipo, então o Denver teria sido campeão com o Jokic, tá ligado? Com certeza. Porque pra quem não sabe, na mesma época que a gente tava com o Jokic, tá ligado? O Jokic foi draftado, aí a gente também tava com o Nurkic, entendeu? E aí o Nurkic tava numa... ele era o melhor jogador na época, tá ligado? Ele tinha mais hype, tinha mais mídia, mais tudo, porque ele jogava melhor que o Jokic. E hoje fica draftado em 42º, tá ligado? Não tinha tanta essa mídia. Aí, pô, só que o Denver viu o brilhantismo no Jokic, apostamos nele, e agora veio o resultado de maneira brilhante, mano. É o Joker. De maneira dominante também, tá? É o Joker. É dominante. O Neymar tá com a camisa do Kobe no cruzeiro dele. Só pra um momento fofo. Aí depois a galera do futebol... Eu vou fazer um vídeo desse. A galera do futebol fala que... Ah, pô, o futebol é muito melhor. Os astros do futebol... Mano, não vem forçar essa rivalidade que não existe. Existe. Quer dizer, existe na Sunu... Pô, mas tá agindo no... Ah, o pessoal do futebol. É, com certeza. O sindicato futebolístico do Brasil fala... Existe, existe, existe. Pô, no basquete ou no esporte? Existe. Calma, torcedor. Calma, calma. E seguimos aqui. Aproveitando o gancho... Aproveitando o gancho que o Lon foi campeão... Eu também fui campeão... Ah, pronto. ...da Copa NBA. Eu tenho que falar, pô. A Copa NBA fez bem pra Liga. Acho que foi uma mudança aí pro Adam Silver que fugiu do tradicional e deixou... Ah, o NBA é um pouco mais quente nesse início de temporada. Com certeza. É um formato diferente, jogos de eliminação, premiação pros jogadores. Claro, é um asterisco em cima de tantos campeonatos que o Lakers tem, mas é... Fui campeão, pô. Fui campeão. Eu não fui campeão, não. Não jogou nem no Natal. Nem no FIFA, né? Nem no 2K. Nem no... No FIFA há contradições. No FIFA, bota no FAI, você esquece. Eu tô macetando aqui. Pô, você foi uma das minhas vezes. Ah, tu ganhou... Jogando em dupla, jogando em dupla, jogando sozinho. X1 não me ganha. Se eu não fiz o gol, daí a assistência. Acabou, pô. X1 não me ganha. Tá, vamos lá, cara. A gente falando desse lance de ser campeão, 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 tem a polêmica do World Champions. É, Noah Lyles. Que é um... Ele é um velocista. Isso. Um corredor. Velocista, porque ele não sabe... Porque ele dá o papo, né? Ele fala assim. É, cara, é... Ele fala muito? Cara, não. Ele falou a verdade que... Não é que... Caralho. Quase que eu vou agora. Não é que as pessoas não tinham coragem de falar. É que eu acho que nunca... Todo mundo já parou pra pensar nessa porra. Todo mundo, todo mundo. Mas ninguém, tipo, surgiu o debate uma vez. É porque, tipo assim, pra eles é normalizado. Não, pra caralho. E pra gente... Ah, a gente já discutiu sobre isso algumas vezes já, tá ligado? Sim, sim, sim. É que pra gente, no Brasil, como a gente tem essa outra visão, tipo assim... Mano, a gente não ganha o Brasileirão, a gente fala que a gente é campeão do mundo. Tá ligado? Exato. Mas assim, isso aqui é foda. Então a gente tem a visão muito do futebol, tá ligado? Mas chama vírgula. O Brasileirão não é a maior liga de futebol do mundo. Não, mas... Não, eu tô querendo defender, mas tem isso aí. A Champions. Ninguém ganha a Champions e fala que é campeão do mundo, entendeu? Exato. Tem um campeonato do Mundial pra jogadores. Eles falam que é... Campeão da Champions. Campeão europeu, tá ligado? Sou o mais pica da Europa, acabou. Champion, Champions? Mas assim, é que é foda essa comparação, porque automaticamente, você sendo campeão da Champions, você é o melhor clima do mundo, tá ligado? Porque não tem outra competição que vai te bater de frente quando você é na Copa do Mundial de clubes, tá ligado? A gente viu agora, porra, o Fluminense achando que ia fazer alguma coisa, mas 4x0. Tá ligado? Então, tipo assim, aí os outros anos também. Óbvio que teve, ao menos, outros, que a gente teve brasileiros ganhando. Só que, pô, pega nos últimos, sei lá, 8 anos. Não, bem mais. O último que ganhou foi o Corinthians em 2012. Foi o Corinthians em 2012, é. Tem 11 anos aí que a gente não tem um outro chico. Campeão mundial brasileiro. O Flamengo 2019. Ah, não começa. Não tem como... Mano, assiste o jogo, pô. Foi prorrogação. A gente jogou filho. A gente jogou filho. Foi um gol achado dos caras, tá ligado? E o Lincoln, o filho da... Não começa, não começa. Mas a questão é, culturalmente, para os caras, é muito normal se chamarem de world champion. Seja no basquete, no futebol americano, na porra que qualquer foder eles, porque eles são muito bitolados. Na pré-temporada teve Real Madrid e Dallas Mavericks e Real Madrid ganhou. Verdade, né? Verdade, verdade. Calma aí, o Luka jogou 5 minutos e o Kareem jogou. E vocês perderam para o Vinícius Júnior, Camaving e Bellingham. Calma aí. Não vamos nem cogitar isso. É, mas a questão da treta toda foi essa, né? O cara foi... Acho que isso não é coragem de falar, mas ele falou um bagulho que meio que geral pensava e foi bom alguém ter falado, para falar assim... Caralho, viu, cara? Ainda mais sendo americano. Melhor ainda sendo americano, tá ligado? Norte-americano, tá ligado? Ainda mais ele... E acho que deve ser foda para esses atletas, tipo, atletas velocistas, atletas olímpicos, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, não. Eles são atletas olímpicos? Sim. É, ligado? Eles realmente são campeões mundiais, porque eles competem com pessoas do mundo inteiro, tá ligado? Exato, sim. E aí eles veem os caras da NBA que estão competindo só aí nos Estados Unidos, e falam Ah, a gente é campeão do mundo. Aí o cara, mano, não, cara. Eu sou campeão do mundo, porra. Tipo assim, eu queria saber, eu vou pesquisar essa porra. Quem foi o filha da puta que inventou essa porra? Tipo assim, esportes americanos. Cara, isso aí desde... Eu ganhei. Hã? Isso aí é desde... Não, não, mas... Os Estados Unidos ganhou a segunda guerra em 45, e vários anos já devem ter declarado essa porra como tipo... Mas será que foi? Isso é foda, tá? É possível, pô. É um contexto histórico maneiro para a gente pesquisar mesmo. Vamos, vamos. Imagina que foi depois da segunda guerra e os Estados Unidos entrou nessa, tá ligado? Por quê? Caralho, que parada, velho. A gente quer pesquisar essa porra para você, né? Porque os Estados Unidos e os americanos... Não, não vem o quê? Vamos pesquisar. Não vem falar qualquer coisa não. Não, mas eles se consideram como o epicentro do mundo, pô. Sim, sim, sim. Tudo jura em torno do dólar. A indústria americana de cinema, de esportes, em tese, é a maior do mundo. Então, na cabeça dos caras é isso, entendeu? Sim. Não tô falando que é certo. Mas eu quero saber, mano. Eu quero descobrir quem fez essa porra. Quem foi que puxou essa ideia? Alguém tem que puxou a ideia, mano. É, foi o Jefferson Washington. É, tá ligado? Eu quero saber quem foi a pessoa, tá ligado? Porque o João Fundamento falou assim, ah, agora, pô, basquete, futebol americano, hockey, beisebol, somos campeões mundiais. É isso. Nossas ligas são as melhores do mundo. Exato. Porque o campeão da... Porque o campeão da MLS não é campeão mundial. Não é. Não. Nem fuder, nunca. É óbvio, pô. Nunca. Então, mas deve ser o World Champions. O UFC eu acho que é. Mas o UFC não é americano. É diferente do americano, tá ligado? Vai pro mundo inteiro. Não, é. O UFC é o mundo todo. A empresa é americana. Eu acho que é americana. Mas também, entra nessa questão, porque, tipo assim, o UFC pode ser a melhor liga... Ah, não, essa é a Shed Bull, porque realmente os melhores lutadores estão lá, tá ligado? É, e tipo assim... É, e tipo assim... Mas aí, tipo, volta a pergunta que na NBA... Não, 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 não. Mas a NBA... Tipo assim, a NBA. O UFC, a empresa é americana. Mas os melhores lutadores, nem todos são americanos. É. Na NBA... Vamos falar dos melhores jogadores americanos? Não, não, não. Não, mas não, não. Você quer distorcer o bagulho. Porque o UFC é um esporte individual, cara. É, mano. É um cara contra o outro. Não é um time contra o outro. Tipo assim, um cara contra o outro, você consegue medir de maneira melhor. Agora, o time, não necessariamente o... Porra, o Orlando Magic é um dos melhores times do mundo. É. É. Só que, pô, se bater de frente, vai perder pra vários times da Europa. Na Euroliga, tá ligado? Dependendo, tá ligado? É foda, mano. Pega um Flamengo agora. Não, calma aí também, paizão. Cara, vamos seguir, vamos seguir. Cara, aproveitando de falar esse hype aí de jogadores europeus, estrangeiros... Vamos vim de gancho em gancho aqui, mano. É, gancho em gancho. Tô aproveitando aqui. A chegada do Vitinho, o Embaniama, first pick, primeiro escolhido déficit pelo San Antonio Spurs, já era, porra, praticamente dado, assim. Todo mundo sabia que ele ia ser escolhido... Porra, era. Praticamente... Você já falou do Lebron? É, dá um dado tipo... Não, não, calma aí. Ele já falou do Lebron? Ainda não, ainda não. Não, não. Eu tô de gancho em gancho. É, vamos, né? A gente tá indo bem. Tá bom, tá bom. E, cara, o Embi... Aproveitando, daqui a pouco o gancho do Lebron, o jogador com mais hype desde o Lebron, ou talvez do Zion ali também, que teve esse momento, mas acabou não entregando. O Zion teve também um hype surreal. Teve, mano. Teve, mas acho que o Embi foi mais, cara. Foi mais, foi mais. Porque o Embi... É uma questão de ser o alivista. Porque também chegou mais gente pra liga, né? Desde o draft do Zion até agora, chegou mais gente. Então, querendo ou não, o hype é maior. Todo draft vai ter um... Não sei se tem a relevância, assim, de tantos, ah, tantos, mas gente... Assim, do Lebron até agora tem gente pra caralho. Mas, pô, o Zion foi em 2019. 2019. Tem gente pra caralho. É, não sei. Mas, enfim. É que eu acho que o Embi tem a questão dele ser... É mais impressionante, viado. Então, o Zion também, porque era aquela força física surreal. Só que era um bagulho que, tipo assim, tá, a gente sabe que o NBA tem caras que são... Ogros, tá ligado? Assim, é foda. Só que o Embi, viado, com aquele tamanho todo, a envergadura toda, botando a bola no chão, com o drible, com o arremesso, com a defesa... É um pacote muito completo de ver assim, mano, qual é? Esse cara tinha lutado, viado. Tanto que mais, joga com o Embi no 2K, mano, ele tem 5 no overall dele. Só que ele marcada todo mundo no 2K, pô. Desde o carinha do Jabá até o Raquinho, porque a build dele é muito... Mano, muito perfeita pro basquete, tá ligado? É sem de vertical, sem de força, sem de box out. É foda. Óbvio, tô falando do videogame só porque a questão dele ser surreal mesmo, ser um alienígena, tá ligado? Sim. Então, acho que, realmente, desde o Lebron, o Zion... Mano, a gente nunca teve um cara que todo mundo tava esperando pra ver... Um, onde é que ele ia, todo mundo sabe o que é pro Spurs, mas pra ver isso concretizando e pra ver o cara jogar, tá ligado? Claro, claro. Então, acho que o Embi realmente foi uma parada que, há alguns anos já, a gente tava esperando porque já tinha visto ele jogar, já era um cara, porra, assustado pelo tamanho, pelo todo esse conjunto de habilidades, tá ligado? E o cara entrega, né, mano? Tipo assim, o melhor ainda é que ele veio e jogou. O Spurs tá uma merda, tá uma merda. Mas, ele tá jogando muito bem. Não tem como falar dele, ele tá jogando bem, tá ligado? Sim. Voltou agora de lesão, meteu 5 tocos no jogo. Não, não, ele é impressionante. É bizarro, bizarro. Gente, vamos ver, 2,24... Alienígena. É, não, sim, sim. É condizente. Não, mas tem que fazer também, tem que fazer, tá ligado? Mas essa é a graça. Ele é gigantesco, as pessoas esperavam isso e eles entregam isso. Coisas animais, ele tá entregando coelho. Se não entregar, acho que seria uma merda, tá ligado? A gente tem que esperar mais, esperar o quê? 10 blocos de média? Aí é um bagulho surreal. Outro dia, alguém fez 9, não sei se foi o chat. Chat, chat, chat. Não, é. Esses caras têm essa plena capacidade. Média, eu não tô falando do jogo. Média, esquece, Média. O André Drummond pegou 25 rebotes na semana. Muito real, sim. 25 pontos, 25 rebotes, tá ligado? Ressurgimento do André Drummond? Será? Mas... Será que chat e o Wemby, chat e o Wemby, conta com o fator rivalidade? Uma próxima grande rivalidade que vemos esses anos? Eu creio que sim, mano. O Oklahoma vem pra ser um dos grandes times, a gente sempre fala aí nos próximos anos. Spurs tem muito trabalho ainda pra se fazer. Caralho. Temporada de estreia dele, ele... Com time foda, tá ligado? Com time foda, um contender, podemos dizer, tá ligado? E eles jogando sem pressão, porque... Contender pra quê? Ah, pra Rook of the Year. Não. Não, o OKC. É. Não, é. Contender pra ser campeão? Não, não vai ser campeão. Não vai ser campeão. Pô, sei lá, velho. Mas vai estar nos playoffs, tá ligado? É playoff certo. Playoff certo. Agora, campeão... Ah, mas isso tudo pode acontecer nos playoffs, pô. Calma, rapaziada, calma. É, não, campeão acho que é foda. Pode ser um dos contados, cara. Se tá no top 3, eu acho que todo mundo que permanece no top 3 ali... Campeão se emocionou, campeão se emocionou. E tu me emocionou junto, isso que é foda. Eu fiquei emocionado junto. Não, o campeão se emocionou, é uma pica. É, quer ver, que eu tenho grudão. Chega, chega, chega. Cara, vamos de gancho em gancho. Aí, o K9 falou, a gente falou do hype, do Amy, do Lebron. Lebron James. Isso é muito doido, porque a gente vê a história de... Tipo assim, mano. A gente não vê o Oscar, tá ligado? Jogando pra caralho. Não. Entendeu? E a gente saber que o Oscar é o maior pontuador da história do basquete, sempre foi um bagulho muito foda. A gente bater no peito e falar, caralho, eu tenho orgulho de ser brasileiro por causa disso. Por mais que o Oscar tenha de ser os... Suas questões. Suas questões. Como todos têm. Exatamente. Ver o Lebron James fazer isso tudo, mano. Lembrar, tipo... Não que eu lembre que eu estava. Em 2003, eu não sabia nem falar direito. É... Tipo assim, ver o que o Lebron... Desde o momento que eu comecei a acompanhar a NB, acho que é a maior referência de basquete que eu tive dentro da parada, depois do Colby, em atividade, obviamente, que eu já peguei o Colby quase final de carreira. Depois de mim também. Depois do meu pai também. E depois do pai do... Ai, Ian. Por que eu te dei essa porra? Ele... Tem que ter jogado no lixo. Quer de volta? Deu ou não? Você tá reclamando que me deu, por que quer de volta? Por que você sentiu um abuso do Teito, Jogando? Passa por aí. O patrocinador. Ah, verdade, é verdade. Patrocinador mandou pra gente. Verdade, verdade. Aí... Tipo assim, você vê a crescente do Lebron James. Nem parece uma crescente, porque toda temporada é tão igual, num nível tão foda... Que, tipo assim, você não percebe a diferença. E quando você chega assim... Quando você se toca... Mano, daqui a pouco o Lebron James pode se tornar o maior pontuador da história da NBA. E todo mundo ficou naquela... Caralho, é verdade. Aí foi chegando, ó, falta 500 pontos. Um cara que não era score, tá ligado? Um cara que nunca foi score. Exato. E essa parada, ele nunca foi... Mas sempre foi tudo. Maiores reboteiros ele tá. Maiores assistentes ele tá. Maior pontuador ele é o líder. Isso é bizarro. Tá ligado? O mais completo da história. Maior bola de três ele tá. Pega nos playoffs, moleque. Ele é líder em quase tudo nos playoffs. Rouba o ponto de bola, assistente, tá ligado? Beleza. Isso é muito grande. O mais completo. Jordan. Não, nem puxa. É, Jordan. Sabe o que é Jordan. Não, eu falei, o mais completo, mas é o melhor. É o melhor. Então, nessa discussão, como jogador... Maior, não. Como jogador, melhor. Melhor. Eu também acho. Eu acho ele o melhor jogador do que o Jordan. Essa discussão é eterna, não tem jeito. É, mas... Maior o Jordan é isso, não tem como. Mas melhor jogador, eu acho o Lebron melhor também, mano. Como que é a estratosfera global? A estratosfera global. O Jordan é a maior estratosfera global. Teve essa pérola também. É. Porque a questão do Lebron, mano, é isso, né, mano? A gente vê o cara, mano, há 20 anos sendo dominante, velho. Dominante, né? Eu já falei isso várias vezes, mas eu não lembro de nenhum outro esportista, viado. Em bagulho coletivo que jogou tanto tempo sendo... É... Sendo foda. Sendo um auge tão grande. Sendo importante, viado. Pô, é o que a gente comparou no outro episódio que não tava aqui. Que falaram que, ah, quem é que tem mais preocupações esse ano, tá ligado? Do Golden State pro Lebron. Depois que eles perderam agora. E aí o pessoal falando, cara, o Lebron. Porque o Lebron é um time que tá preparado, se preparando pra ser campeão. Sim. E o The State, você vê que eles estão se preparando pra um rebuild, tá ligado? Enquanto tem um cara com 39 anos, né? Que ainda tá se disputando pra título de maneira bizarra. E que ainda é o melhor atleta da NBA. Não tem outro atleta tão foda quanto ele, eu acho, na NBA. E a questão de corpo mesmo, essa porra toda. E, mano, eu não... Preparo. É, mas que eu vejo ele até os 45, se pá, tá ligado? Se continuar jogando na NBA, ele vai continuar sendo o melhor atleta. Tá ligado? Ele vai continuar sendo o cara, tipo assim, mais bem preparado. Mano, tem vagabundo que o Luka. A referência que eu tinha disso. Era o Cristiano Ronaldo. É. E mesmo assim, não ganhou tanta coisa quanto ele. Pera, quem? Calma, tá. O CR7. Não, porque o CR7... O CR7. Ah, tá. Aí eu falo que o Luka cansou no jogo lá, tá ligado? E o Luka, pô, tem 23 anos, tá ligado? Aí o Lebron, mano, tu vê que ele não cansa, é muito assustador. E o CR7... Mas o CR7, a última vez que ele ganhou uma Champions foi o quê? 32 anos. É, não. Tava nem no Juventus. Título beleza. É, não. Era, não. Tava no Real Madrid ainda. Tava no Real Madrid ainda. É, então, essa questão. O CR7, ele tá muito pico agora lá na Arábia, mantendo muito gol. Acho que ele é o maior atleta do mundo, se pá. Acho que ele é o cara que mais tem gol no mundo hoje em dia, o CR7. Mas aí tem esse ponto, tipo, ele foi pra uma liga menos competitiva. O Lebron, tipo, ele não foi pra um time que não ia competir pra título. Todo time que o Lebron foi, todos os anos, competiram pra título. Bizarro. Isso é bizarro, né? Isso é bizarro, isso é bizarro, né? É o pai, não tem jeito. O papai Lebron, mais uma vez. É o pai de todos. Provando o porquê, ele entra na conversa pra Golt, independente de qual seja a opinião de cada um, claro. Tem o time Lebron, tem o time Jordan, tem o time Karim Dojabá, Magic, Kevin Durant. Só você. É, só você. E o Durant. Tá passei o Durant nesse barco, foda-se. E, cara, vamos lá, ganchozinho também. Aproveitando que a gente fala de Lebron. Kevin Durant entrou no top 10 maiores pontuadores da história da NBA. A gente nem tinha notadores pra falar, cara. Eu anotei, eu anotei. Mas, porra, não sai. Mas pode puxar esse gancho que também não faz sentido, vai. Puxa o teu agora. Aí, Kevin Durant, top 10 maiores pontuadores da história da NBA, que sempre foi carregado pelo Golden State. Stephen Curry. O Stephen Curry que pegava a mãozinha dele e falava, vai lá, faz ponto. O Stephen Curry que atingiu a marca de 3 mil e 3 mil e 500 bolas de 3 na história da NBA, quase que ninguém nunca chegou. Óbvio, ele é o número 1. E, cara, é isso. Um dos grandes, a gente falou de tantos nomes aqui. Kevin Durant, Oscar, Lebron, Stephen Curry. De novo, só pra reforçar, eu não sou o hater do Curry. Os caras tentam me jogar pra hater. Que o ano finalize e as pessoas saibam. Porque eu também não sou o hater do Curry. São, os dois são. Cara, vocês não botarem o Curry no top 10 de vocês é um absurdo, mano. É um absurdo, é um absurdo, mano. Ele tenta, ele tenta. Mas é um absurdo, viado. Tipo assim, é que o jeito que você entender é que é um absurdo. Valeu, Lerdão! Valeu, Cabá! É isso que eu passo. Valeu, valeu. Quando você tem razão nos bagulhos, é foda, mano. Valeu, valeu. Sua cabeça. É pica, mano. Agora... Cara, tá, aí é isso, mano. É o Stephen Curry. Não, de recorde, assim... Lebron, o melhor computador. Lebron, o melhor computador. Lebron, o top 10. Curry, essas pontuações aí. Ah, Detroit Pistons acumulando derrotas e derrotas e derrotas. Que ótimo, da história. Mas assim, a gente tá gravando esse vídeo na quarta-noite. Acho que eles ainda devem jogar, talvez, na quinta. Não sei como é que tá o calendário. Talvez eles continuem aumentando essa... Acumulando essas derrotas. Ou finalizando, porque uma 27 é sacada. E tem outra coisa também. Nos últimos playoffs, o Sacramento Kings jogando um jogo de playoffs após 16 anos. Verdade, quebrou a cerca de 16 anos sempre os playoffs. Exatamente. Eu acho que era a maior cerca, não, Daniel. Era a maior cerca da atividade, né. Caralho, exame. Sendo o segundo colocado na Conferência Oeste. O que tu querias ver? Pistons, né? É, Detroit joga a quinta. Quinta ou sexta, que hoje é quarta, né? Cara, e quase vocês perdem, né? É, moleque, eu tava assistindo esse jogo. Aí o vagabundo... Porra, esquece. Ser Bistons e o Céu. Imagina se o Boston perde. Aí eu vou ter que botar a cara. Aí eu vou ter que botar a cara. Mas você vai botar a cara por quê, cara? Não, mas ele tá certo. Ele tá certo, tá certo. Toda a raiva que você vai gastar nesse último dia... Despeja neles agora. Não era maior que o League, vocês me perdem pro Bistons. O melhor time da NBA, eles, caralho, perder pro Bistons é foda, mano. Vamos, Cade. Acredito em você. O Bistons tá com 2,28, tá ligado? O Excel está 23,6, né? Tá ligado, mano? Bizarro, né? É bizarro. É bizarro. É muito doido, mano. Cara, eu juro, assim, se as coisas continuassem realmente... Vende o time. É a melhor coisa que vocês vão fazer. Manda... Vira o Seattle Bistons, o Las Vegas Bistons. Vem jogar no Brasileirão. Vem jogar no Bistons. Mano, sabe uma coisa que eu fico triste, né? Que parada. Faz o Cade, velho. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele tá sucateado, mas aqui dá pra ver que ele tá triste, velho. Quando ele falou aquela parada... A gente não pode abandonar o barco agora. Porque, mano, não é possível. Ele tá tipo assim, mano, não é possível que a gente é tão ruim, mano. Mano, a gente não é um time ruim, 26. Não precisa. E o pior, mano, é que não é. Eles não são um time de 28 derrotas, velho. Mas aí, X1zinho maneiro. Pegar, sei lá, um Vasco e Detroit Pistons. Quem ganha? Vasco. Ah, o Vasco ganha. Vasco. Vasco, embalado como tá agora? Também acho, moleque. Embalado. Marquinhos aqui, na cara do quê? De Toma. Caralho, ele não vai ver como é que é a bola aqui. Serjão, só no ganchinho. Driblando todo mundo. Paulich, esquece, mano. Mano, e pior que você... Tu pensa, né, mano? Pô, o Pistons tá se fodendo há mó tempão. E não vai pra uma pique boa também, mano. Pô, o Eminem deve tá tristão, né? Tá tristão, não sei também, né? Acaba Detroit, pô. Acaba Detroit. Não, mano. Pô, é foda, né? É triste, mas é... Não sou eu que eu tô em quadra. Que fim teve o Detroit Pistons, hein, gente? Tá vendo, Azee, Thomas? Que liga, hein? Ficava lá os bad boys, os picas, arrumar confusão com os outros. Aí é o fim que tá tendo. Deu o karma, filho. Tudo que vai e volta. Cara, a gente teve... Não sei, mano. Ó, inúmeras polêmicas aí durante o ano. Olha só. Vamos ver o fofoca. Eu não quero explorar as polêmicas. Não, é só rápido. O fofoca BT. Ó, Zion, Anthony Edward, Josh Giddy. Miles Bridges, Kevin Porter Jr. Jamorão. Jamorão. Preso. Aquele moleque do... Draymond Green agressor. Que foi pra... Acabou de sair da corte, caralho. Da faculdade. Mike Williams. Mike Williams. Mal babacão. Mas a gente também teve que falar da... A gente teve, não. A gente tem que falar da maior trade que teve esse ano. Damian Lillard saindo de Portland e indo diretamente para Milwaukee. Meu irmão. Depois de Portland, assim, ó. Tu não vai sair daqui. Exato. Aí você quer o Miami, eu quero o Miami. Não. Era Nets. Começou com Nets. Você lembra? Começou com Nets. Não. Começou. Não, não. Não começou com Nets. Não começou com Nets. Você, você... Eu sou maluco. Ele sugeriu... Todo mundo, cara. Todo mundo. Todos os portais estavam falando. Você sugeriu isso uma vez lá no outro estúdio antigo e a gente tirou pra merda com razão. É, padrão. Mentira. Não, essa parte é real. Eu vou fazer a linha do tempo aqui que eu lembro disso. A gente tirou pra merda e você, com razão, ficou... Seu jeito que você fica. Aí passou um tempo. Surgiu um boado de que ele gostaria, gostaria não. De que ele estava interessado em jogar em Nova York. Nova York. Nets. E aí, nisso, ele falou que preferiria jogar pelo Nets. Só que nunca teve uma conversa... Realidade. New York Liberty. Ele é o Unesco, tá ligado? Caralho. Só que nunca teve uma conversa de nenhum lado. Teve. Não teve nenhuma negociação, mano. Não teve nada. New York Times. Era Miami Heat. O Bucks veio muito por fora nesse final. Mas era Miami Heat, tipo assim, meio que principal, tá ligado? É, depois ficou Miami Heat principal. Teve até... Cogitaram outros times. Nunca foi o Nets principal. Não, não foi. Principal não, mas tinha outros times na conversa. Lakers. Não, mas estava com o principal ou não também? Não, não estava. Estava não, estava não, estava não. Mas o Heat era o principal, mano. Acho que era o Heat... Tinha Heat, Nets, Lakers... A Lakers nem estava assim forte na conversa. Não, estava igual o Nets. Não, mas tinha boatos. É, eu acho que o Heat era o principal. A gente falou várias vezes que a gente achava que ele ia certo para o Heat. E o Bucks também tinha... Mas acho que o Bucks veio mais para o finalzinho. Que a gente veio que... Foi surpresa. Porque eles soltaram o Holiday, tá ligado? Foi surpresa porque todo mundo achou que ele ia para o Heat. É, é, é. É porque eles soltaram o Holiday. E quando eles soltaram o Holiday, eles foram mais agressivos. Holiday. Eles foram mais agressivos para pegar o Dame, tá ligado? Sim. E eles... A gente teve algum... O próprio Bosta, né, mano? Tipo assim, é algo que a gente também vale comentar. Porque fizeram um time muito forte com o Drew Holiday e com o Positives. Não à toa, acho que é o tão melhor recorde da liga agora. E o Bucks, mal ou bem, com essa troca toda. A blockbuster trade, como eles falam. É isso, né? Tem algumas questões ainda com esse Bucks. Vamos vir para o Brasil rapidamente? Não, não. Só para fechar. E no final do dia, pode falar de Milwaukee. Pode falar de Boston. Vamos cair, sabe para quem? Para o Miami Heat. O Miami Heat que a gente falou aqui, que veio da oitava C, de segundo time na história, a vinda oitava C. Você lembra no papo de Beteco, que a gente colocava que o Miami Heat não ia passar, mas em algum momento, acho que foi eu ou o Lon, a gente falou, cara, mas o Heat é casca grossa de playoffs. Pode ser que dê um trabalho aqui, um trabalho ali. E a gente meio que, tipo assim... É que a gente perdeu, porque a gente botou Bucks. O primeiro jogo, o primeiro rodado foi Bucks e Heat. E a gente foi muito seco no Bucks. A gente foi muito tipo assim, Bucks vai amassar. E aí... Não, é porque o papo de Beteco, lá na fonte, foi sobre o play-in. Foi sobre o play-in. Foi sobre os duelos do play-in. A gente previu o play-in. É, e eu não lembro quem. Quem o Heat ganhou no play-in? Foi... Foram dois jogos. Teve Toronto. Foram dois jogos. Teve Chicago. Teve Chicago e Toronto, se pá. Ou foi... Foi isso. Chicago, Toronto, Pacers. Tinha Pacers também. Eram esses times no play-in. Certeza. Laiana, Indiana, Chicago, Toronto. Mas a gente teve esse momento aí do Heat, né? A gente realmente estava se dirigindo para a final da NBA. Primeiro time a fazer isso. Um segundo, um segundo. Teve o Knicks em 99. Quase que eles também sofrem com a história. Porque eles quase tomaram uma virada do Boston, de 3x0. Eu estou tentando buscar o dado. Que conseguiu se botar nessa posição de virar. É, mas é exatamente isso. Que empatou o 3x3. Tá, tá, tá. É isso, porra. Que levou para o jogo 7. Exatamente. Foi o quarto time na história da NBA. Porra. Que depois de abrir o 3x0, conseguiu empatar. Isso. Mas nenhum conseguiu virar. É isso. Foi o certo. Conseguimos. Porra! Moleque, eu estava surtando já. Conseguimos, conseguimos explicar. É isso. É isso. A gente falou sobre essa porra. Corta esse gap aí, Ilon. Sobre isso. Vai ter um pedal confuso. Vai ter que ter. É time Jordan. Filho do Jordan. No fim, falando nisso, teve o filho do Jordan comendo a ex-melha de Scott Pippen. Ah, é bom. É foco a BT. É, foco a BT. Caralho, teve coisa assim. Comendo não, namorando, né? Tá casando, sei lá. Isso foi... O filho do Jordan? Pô, certamente foi o Jordan que falou assim, mano, vai. 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 Esse cara é chato pra caralho. Não apenta mais. Esse cara fica me perturbando, irmão. Desde a série da Netflix. Mas ele falou que não aprova. Ele falou que não aprova. Ele falou que não aprova? É claro que ele vai falar isso publicamente, né? Não aprova. Não chega no zap aí, filho. O que eles querem fazer? Querem paparista, tá ligado? Mas deve pegar mausão pra ele mesmo. Pô, mano. Tu acha que ele tá ligando? Tu acha que ele tá ligando, cara? Ele deve ter o mínimo de empatia de porra, caralho, mano. Meu parceiro que eu dividi em quadra. É que, mano... Eu não sou o título do ser humano. É, eu não faria, tá ligado? Pô, também não faria. Se eu sou o Marco Jordan, o filho lá do Michael. Por quê, irmão? Não, e você já viu os vídeos deles dois juntos? É esquisito, mano. Ele bebendo tequila no peito dela, tipo... É estranho, é estranho. Parece que eles fazem, tipo assim, que eles querem chocar. É. Choquei. Falando choquei. Não, não vou falar isso. É, não vou entrar nessa. Já era. Pelo fim da choquei, hein? Pô, tô mandando com você. Para de seguir essa porra. Eu denunciei, tá? Eu fiquei estranho. Para denunciar. Não segue esse bagulho. Eu nunca segui, nunca gostei dessas porra. Eu também nunca segui, não. As pessoas têm que se responsabilizar pelo bagulho que elas fazem, entendeu? Porque na hora de vagabundo falar que o Ian é tendencioso, não sei o quê, todo mundo fala, entendeu? Mas na hora que o bagulho é doido... Mas as minhas atrocidades são só envolvendo o basquete. E muita gente tá, mano, criticando esses men's choquei. É o mesmo vagabundo que vem na nossa DM no Twitter, ou vai falando no Twitter, manda falar o que quer que a gente passe fome, falar o que quer que a gente se foda. Então, mano, bota a mãozinha na consciência, que é muito hipocrisia também. A internet é um lugar. A galera choquei de maneira correta, porque choquei é uma merda, mas toma bota a mão na consciência das coisas que falam na internet também, tá ligado? Olha pra dentro de si. Porque a internet parece que não tem repercussão, é um mundo sem lei, mas tem afeto na vida das pessoas de cada um, tá ligado? Então, não é maneiro pra ninguém que você fala que a pessoa passe fome. É que a gente tá cagando pra vocês. Não, eu quero que hate esse fome. E nós estamos passando fome. Então, é isso. Mas seguimos. É, mas galera... A gente tem um momento da retrospectiva xingando o hate também, né? Exato, teve essa retrospectiva que a gente tomou hate no Twitter, que foi super maneiro, que eu fiquei algumas horas do meu dia respondendo às pessoas. Algumas boas. Aí eu vi esses dias que no Natal postaram lá o bagulho, ah, uma foto aleatória, ou 2024 merda. E várias dessas páginas que zoaram, moleque, que postaram foto lá. Só lerdão! Vários lerdão! Enfim, não vou falar mais nada não. Os caras não aguentam dois minutos aqui no podcast de trocação de argumento. Um moleque que não aguenta 30 segundos na rodinha de capoeira. Teve aquela mina do Twitter, aquela neve, né? Que começou assim... Cara, olha os caras que fazem vocês pegarem ar com o NB aí. Tudo cara esquisito. Você tem essas fotos ainda? Ah, deve ter que fazer isso lá. Depois eu quero ver. Já, vou te mostrar, moleque. Só lerdão. Tem uns aí que... Puta que pariu, mesmo. É, e o pior são os malucos velhos. Tá explicado o que é que não bota a cara, tá ligado? Fica se escondendo atrás do Ben Simmons Brasil. Isso é uma... Nem sei se é o Ben Simmons. Foi um desses também. É mesmo? Um desses, é, com certeza. Tá bom. Mas também, foda-se. E aí, o que mais que temos, então? Cara... Sobre a gente, trocamos de estúdio. Trocamos de estúdio. Trocamos de estúdio. É, um grande passo. Mudamos um pouco a nossa linha de conteúdo. Não o que a gente faz, mas botamos uma live aí pra vocês. Ensinamos a live, clube de membros. Pra quem não sabe, a gente tem um clube de membros. Então, aproveita aí. Assina se você quiser fazer parte dessa família maravilhosa que é o BT. Até o final do ano, pro ano que vem também. Vai dar uma atenção. Esse presente de Natal, atrasado, mas é um presente ainda assim pra gente. Tem vários níveis diferentes de membros, pra vocês verem qual o benefício tem um caixa melhor pra vocês. E, mano, aguardem que vai vir muita coisa maneira ainda pros membros ano que vem. Não só pros membros, mas pra quem acompanha o canal, tá ligado? Vai ficar doido. Aguardem, aguardem. Quem mais? Cara, é, e dentro aqui do BT, cara, a gente participou do nosso primeiro projeto social também, que foi no Basquete CDD. Foi muito maneiro o All Star. Eu tive a oportunidade de ir pra Brasília também. Dei uma palestrinha lá, um summit bem maneiro também. Vamos pra São Paulo. Mais uma vez? No Watch Party do Camisa 23, exatamente. As meninas foram pra NBA House. Eu não fui porque eu sou excluído, marginal, como sempre. Esse ano tem que ir, mano. Não é possível. Grandes marcas, pelo amor de Deus. É, leve um canopio. Leve um canopio pra NBA House. Moleque, não é possível. Ele só foi da Funday, não conseguiu nem na Game Night. É o karma dessa minha vida, mas tá ligado que é nóis. O que que tu fez na vida passada, Alec? Tu fez um... Nessa foi meu tijolo. Ah, não, foi maneirão. Com o tijolo. Inclusive, eu fui de encontro com o tijolo semana passada, que foram tijolos daquela casa. Então eu vi o tijolo. O Tijolo chegou já com fome e... Lanchinho ali, caralho, já botou um ketchup. É, teve mais o quê? Cara, de novo a gente mencionou aqui, os patrocinadores, obviamente, Renovação na Língua, a gente é o primeiro canal na história a ter o patrocínio aí da NG1. NG1! Então, né? Já segue aí os caras. Língua de braba com a gente desde, mano, muito tempo. Os caras estão fechados com a gente. Mais um ano de relacionamento saudável. Saudável. Tem alguns relacionamentos tóxicos, não precisa nem mencionar. Das primeiras estampas, feio. É um estampo, mano. É papo reto. Muita felicidade por isso. Outros patrocinadores também fecharam com a gente, que não sei se a gente vai... Vascão, Vascão aqui, ó. Fechou com o BT, o clube que abriu as portas. Fechou com o BT. Verdade. Ah, é que... Tô brincando. Clube parceiro do BT. É isso, mas é muito foda. Mas é muito foda, mano. Não gostando não, mas é isso. Mas é muito foda, que fez a gente conhecer muita gente maneiro. A Ana Luíza, que virou uma parceira, nossa amiga. Exato. O Robert, que vira e mexe, tá no Rio aí também, com o Vascaíno, maluco. Ídolo demais. Charalte Ortega aí, tamo junto também. Esse final de ano foi muito foda, porque a gente conseguiu entrevistar vários ídolos, né? É verdade. Porra, é isso, cara. Conseguiu conhecer os caras também. O desafio Manamano foi muito foda também. Eu consegui vários autógrafos na minha camisa do Flamengo de caras que foram importantíssimos na história do meu time. Consegui meio que fazer amizade com alguns jogadores, tipo o Olivinho, o Didi e tal. Filipe Mota colou aqui no estúdio também. Cara, tem uma aba de entrevistas aqui no canal, quem não conferiu, dá um check. O Discreto Lima, lenda do Basquete 3x3, Basquete de Rua, o primeiro atleta a se profissionalizar na modalidade. Com uma visão branquinha também, pô. Principal atleta de 3x aqui do Brasil, tá ligado? Anqueado número um ainda. Número um do Brasil, quarto do mundo. Bizarro, gigante. Tem outras entrevistas, mano. O Jorge de Sá colou aqui. O Jorge no outro estúdio. A Giovana Coimbra. André Marinho. Tem toda... Não sei se estou esquecendo alguém, mas... Acho que foi. Se estiver tirando pedimos perdão, mas, mano, foi... Todas foram muito foda. Vocês acreditaram demais em fazer parte dessa família. E, mano, de novo vai vindo mais coisa. Vou passar um GNB aqui, sim. Mas é uma paradinha de GNB. Acho que a GNB... César Franca... Demo Green, agressor, falamos? Foi campeão. Passamos rápido. César Franca foi campeão mundial. Real campeão mundial. Verdade. Ganhou aí a NBB. A gente falou de World Champions e a Alemanha é campeão mundial. A Alemanha é campeão da Copa do Mundo. Real World Champions também. Os Estados Unidos caiu no bronze. Caiu, filho. Caiu bonito, tá? E também junto com... Brasil ganhou no Canadá, mais uma vez. O Canadá nunca ganhou do Brasil na história de Copas do Mundo. Alô, Shai. Alô, Dylan Brooks. Aquele abraço. Alô... Jamal Murray jogou? Não jogou, não. Não, não. Tá machucado. Mas quem? Aquele do Knicks lá também. R.J. Barrett. R.J. Barrett. Do Dance Doors. Do Dance Doors. Tá bom. E isso mostrou que pra Olimpíada do ano que vem, agora já vai fazer o programa pro ano que vem. Ano que vem, Olimpíada? Ano que vem, né? Mano, vai ser foda. A parte do basquete, tá? O Canadá vai vir muito pica. Tipo, o Jamal Murray se manter saudável. Todos os jogadores se manterem bem. Já é um time surreal, tá ligado? Pra jogar. Porra, mano. E os Estados Unidos ficam mordidos, né? A formação dos vingadores. Não, os Estados Unidos vai vir atelando. Então os caras vão vir que... E o Brasil? Quepirinha. Feijoada. Carnaval. Que o moleque dos Estados Unidos vai chegar. Por enquanto, o que eles falaram? O Curry, o Lebron. Que dura. O Embiid, que resolveu peidar. É, foi pros Estados Unidos. Teve isso também, Embiid, mais uma vez peidão. Exato. Moleque, e quando ia acontecer no país, os países aí que ele é naturalizado, que é a França, né? O cara é um país diferente, pra ele poder escolher qual que ele joga, tá ligado? O cara é um vagabundo mesmo. É, o cara é um vagabundo mesmo. Pô, Embiid, então, não é igual a Embiid, não, cara. Você não pode ficar trocando assim, não, cara. É uma só e acabou, irmão, tá ligado? E é isso. É isso, galera. Um grande ano. A Austrália vem forte também. Votos pros times de vocês pro ano que vem. O que vocês querem pro time de vocês pro ano que vem? Porque eu quero todo ano ser campeão. Só não consigo. Não, não. Aí tu tá pensando muito além. Não, tem que ser votos de ano novo, tá ligado? Tipo assim, ah, eu quero emagrecer 10 quilos. Eu quero sei lá o quê. Porra, eu quero que o Ben Simmons volte a jogar basquete. Eu quero que o Nicholas Clexon se torne o melhor pivô dessa liga. Eu quero o Kent Thomas titular pra ontem. É... Caralho, tá lá guardando isso tudo, né? Eu quero o Phoenix Leaf... Vou deixar ainda a bafaga. Que ele seja um jogador regular. Eu quero que o Sean Marks tome vergonha na cara dele e pare de dar um contrato de 150 milhões de dólares pra um garoto que não fez nada demais na liga até hoje. É... Mas o quê? Eu quero que o Kevin Durant volte pro Nets. Eu quero... Mas o quê? Louco e sonhado. É pro Flamengo também ou só tudo? Não, vamos pro Flamengo também. Ah, não, não se perde. Não, Flamengo, basquete. Volta pro Flamengo e a gente vai ganhar. Flamengo, basquete, campeão da NBB, campeão da Copa 8, campeão mundial. Tá bom. E campeão da Champions das Américas. Só esqueceu do Vasco no meio do caminho, mas suave. Líder do NBB. Não esquecemos, não. Não, a gente vai ganhar. A gente vai ganhar. Não esquecemos de vocês. A gente vai ganhar do Vasco. Não, ele... Esse moleque é... Cara, eu não consigo entender. É o líder do NBB, com dois jogos a menos. Ele é isso. Tu conhece, ele é isso. Eu tô defendendo. Líder é líder, parceiro. Mas ele é essa porra aí. Líder é líder. Tá igual o Botafoguense. Cuidado pra não cair do cavalo, hein? Se ganhar é líder. Se ganhar é líder. Se empatar é líder. Eu não tô dando certeza de título. Uma coisa do Botafoguense tava assim, não. Você tá dando certeza. Aqui, eu já tava na gachação campeão. Vamos ser campeão, não sei o quê. Tô falando que a gente é líder. Que a gente fechou o primeiro ano de projeto sendo líder. Beijo. É isso. Tu não é certeza de basquete? Vai ver só como é que vai ser. Vai, dá o teu papo e dão certeza. É o que as pessoas falam que eu pareço. Tu é mesmo. Não, você é. Esse a gente confiou pra você que tu é. Meu Deus. Mas dá o teu papo agora. O que é que o Líder precisa fazer? É dispensar o Darwinham. O Lebron tem que escolher umas cabeças pra começar a trocar, tá ligado? Principalmente o D'Angelo Russell. Pelinca, vamos ver se tu consegue... Matador de gado, tá ligado? Os caras sempre com o Val. Vê se tu consegue fazer um scout melhor. Escolher quem de fato é de qualidade, quem não é. Tu contratou o Gabe Vincent que vive quebrado, não sei o quê. O que que foi? Não, eu fiz isso. Eu falei, não. Melhor oficina. Mais contratos bem. O Pelinca, mano. Os caras chegaram e não tão entregando. O que que eu vou fazer? Porra, então... O Pelinca fez o que tinha que fazer. Só que escolheu mal. É. Ah, quando tu compra aquela fruta aí por dentro, tá podre? Entendeu? Ou foi o Lebron? Ah, foi um conjunto aí, mano. Parecia que teve mais dedo Pelinca do que o Lebron nisso aí, tá ligado? Parecia também, assim você sabe. Cara, e sucesso pro Vascão, tanto no futebol quanto no basquete. Não preciso dizer muito aí, porque foi um ano difícil. Foi sofrido. Mas... Foi bem difícil pra você. Cara, e basicamente, buscar o 18º título, não me contento com menos que isso. Não me contento com o Copa. Conquistar os três pontos. Entendeu? Voltar melhor pro segundo tempo. Copa NB não tá suficiente pra tu? Não, não. É um asterisco, é o que eu sempre menciono. Mas o bagulho de verdade é o Laryl O'Brien. Botar banner. Que nem o Copa falou, irmão. A gente é franquia de pendurar banner. Não é banner de conferência, não é banner de divisão. É banner de campeão. E já puxando esse gancho, pra mim, obviamente pro Denver, eu quero mais um banner. Eu quero mais um bannerzinho bonitinho lá. Mais um bannerzinho do Laryl O'Brien. Mais um anel pro meu querido Yokes. Pra ele conseguir largar a NB e se aposentar e ficar cuidando dos cavalos dele, que ele fica triste, tadinho. Esse dia vai ser triste. Mas teve um vídeo, acho que foi... Ah, foi depois do jogo contra o Golden State, tá ligado? Mas acabou o jogo contra o Golden State e ele foi ver corredores de cavalos. Eu vi, eu vi essa porra. Pra quem tá amarradão assim olhando, tá ligado? Mas, obviamente, mano, que o Denver consiga ser campeão. A gente tá com uma boa estrutura, uma boa base. Vieram jogadores novos que eu tô gostando muito de ver. Julinho, Peyton Hoggson, tá ligado? Os players que são bons. Então, acho que o Denver tá vindo pra mais um back-to-back. Quero muito esse título. Se não vim, que a gente consiga se manter mais uma vez ali no topo. E que o Yoke seja MVP mais uma vez. É só isso que eu quero. É isso, rapaziada. Ah, que o John Murray fica saudável. Importante. E os votos pro BT 2024, acredito que até antes do meio do ano a gente chega nos 200 mil no Instagram. Com certeza. E a meta é os 100 mil aqui no YouTube ano que vem. Com certeza. Acredito. Vamos acreditar. A gente conta com cada um de vocês que tá aqui. Muito obrigado mais uma vez, Geral, que acompanhou. Todo mundo chegou até nesse final de vídeo que ficou um pouquinho mais extenso. Mais final de ano. Tudo é mais emocionante. Exato. E, galera, um feliz ano novo pra cada um de vocês. Se cuidem. Consciência. Ah, é sobre... Você vai pé reto. Beba com consciência. Beba água nos intervalos. Usa preservativo. A vida é mais que isso, entendeu? Não é pra você sair procriando por aí. Jamais. Até se você não tem condição. Respeite os seus pais, entendeu? Mamãe e papai falaram, não faz, não faz. Entendeu? Pede desculpa. Nada de ficar brigando pra ex. Nada de ficar talaricando o amigo. Entendeu? Fica na moral. Nada de ficar cortando giro na favela. Empinando. Cuidado com as crianças na rua. Joga. Ontem, quando a gente tá saindo aqui do estúdio. O maluco empinando? O maluco também dando... Moleque, aí a gente parou lá embaixo junto, tá ligado? Eu ia sair na minha frente. Eu saio depois. Aí eu vi que a gente parou com segurança, tá ligado? Que parceiro nosso. Aí, suave. Ia cortar pra direita e pegar pra esquerda e pegar pra casa. Moleque, não se eu tô chegando aqui nesse sinal. Eu tô vejando, moleque, dando mó freadão. Não, moleque. Vem um maluco dando, cortando o giro, moleque. Aí, pô, jogando empinando. Muito firme com a Moto EFood, viado. Aí ele levantou. Moleque, ele meteu um grau firme. Muito alto. Eu falei, caralho, botei no carro dele. Fudeu. Moleque, aí ele passou só assim, moleque. Eu me meti na cadeia na hora. A carinha... Não, ele tem trauma. Ele tem trauma de motoboy. Não, porra. Tem trauma de motoboy. Tem um motoboy por aí no Rio de Janeiro me devendo 1.200 desconto, tá? Alô? É, foda. Vai terminar o seu jogo. Continuando. Garrafinha, long neck de vidro, joga no lixo. Qual que é lixa no lixo? Sim, mas é... As palavras específicas, né? Porque quebra a porra da garrafa. Quebra a porra da garrafa. Reciclagem. Alguém pisa, rasga o pé, alguma criança mexe. Não vai ser legal. Mas o quê? Se alimentem, entendeu? Final de ano... Ano novo não come ave, né? Mas vocês aí que sobou o peru, come o peru maneiro. Come a rabanada. É... Sem esse negócio de projeto verão. Começa em janeiro e termina em dezembro. Não vem querer salvar o ano em dois meses, três meses, não. Entendeu? Disciplina, dinheiro no bolso. Quer? Corre atrás. As coisas não são fáceis. Eu não estou falando sobre meritocracia. Mas, como já diz Emicida, você é o único representante do seu sonho na face da terra. Se isso não fizer com você correr e chapa, eu não sei o que vai. Já era, filho. Entendeu? É... É isso. Paguem suas dívidas. Não devam ninguém. Exatamente. Alô, motoboy! Alô, motoboy! Se desculpem quem você tem que se desculpar. Exatamente. Farem que vocês amam quem você tem que falar que amam. Exato. É... E é isso, mano. De novo, a gente falou no outro episódio, é um momento de mudança, tá ligado? Independente de religião, de você acreditar em qualquer coisa ou não. Eu acho que só a vibe da energia está tudo nessa vibe de mudança de ano, de troca, de realmente mudar de cabeça. Eu acho que é pra aproveitar e tirar um novo pra isso. E acima de tudo, vocês curtirem, tá ligado? Exato. Aproveita. Abraça e beijo as pessoas que você ama, mano. Você não sabe o dia de amanhã, tá ligado? Se bem que eu vou passar com esses moleques, eu não vou ficar abraçando e beijando eles não, senão a gente vai... Já viu, né? Segundo ano novo seguido já, que a gente passou junto. Caralho, a gente vai ficar muito louco. De novo. Não, não vamos não. Tá maluco. Sempre bebendo água, jogando no guineque e fora. Muito louco de euforia. Ah, muita euforia. Ah, muita frisade. Ah, muita frisade. Mas é isso, família. Eu já passei todos os recados, entendeu? Como legumes, salada é importante, entendeu? Salada é boa pra desintoxicar e enche o estômago. É mais o quê? Siga o Andy One. Siga o Andy One, o Brasil. Siga o Andy One, que é os reis do streetball mais bravos. Siga o Alê Gua de Ponta Oficial também. Nossos patrocinadores que deram a moral durante o ano inteiro. Pra vocês ficarem bonitos aí nesse começo de ano também. Vai chegar carnaval, férias, um monte de coisa. Então, mano, faz o kitzinho de vocês lá que vocês não vão se arrepender. Siga o A gente nas redes sociais também. Perfeito. Arroba as catstoxas no Twitter, Instagram e TikTok. Além disso, ativa o sininho pra receber vídeo assim que sair. Esse ano de 2024 vai ter mais mudanças aí de conteúdo, de grade. Mas vai vir muita coisa boa. Sempre pensando em vocês, pensando no melhor pra vocês. Curte o vídeo, compartilha. Espalha a palavra do BT, do Basquete Fogs por aí. E quer mais? E nossas redes pessoais. Arroba canopi, arroba ronham.crime, arroba jambaransk. Rapaziada, muito obrigado mais uma vez. Feliz ano novo, minha família. Em 2023, vocês fizeram isso aqui acontecer. Tamo junto. Um grande abraço. Um beijo. E paz no coração. Busta em conhecimento, toma os meios de produção, minha família. Coma legumes, beba água, filho da puta. E paz no coração.